Boa tarde Marcos, Marcelo quem fala, procedimento padrão meu aqui, eu sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu negocio a distância, tá? Esse é o Marshall Edwards, The Compressor, é um pedal bem simples, cara, não tem muito aqui a acrescentar e falar, não sei se dá pra ver na câmera, acho que não, então vou levantar ele um pouquinho aqui. Da esquerda pra direita eu tenho os knobs em phases, basicamente isso daqui é o tone do pedal, tá? Volume, o ataque e o compressor, então volume, o próprio nome já diz, ataque, como que vai soar isso de acordo com as notas que você bater na corda e quanto vai comprimir, tá? E aqui eu tenho basicamente um tone, né? Onde pra esquerda eu tenho o high e pra direita eu tenho o low, beleza? Time limpo. Bem simplão aqui, tá? Pedal ligado. E aí . . . E é isso, meu querido. Obrigado pela compra, um abraço e até a próxima.